Nasce o amor Isso é o amor Primavera, juventude Só pensa no amor Os pombinhos dizem sim Coração em flor Coração é fera Nada mais se espera Plena primavera Isso é o amor Isso é o amor Isso é o amor Olá, minha querida Olá, meu amor Pode entrar Eu trouxe um presente Toma É vermelho Sim, é um coração E estas flores Que lindas Obrigada Olha, fui eu mesmo que colhi Oh, eu arranjei uma canção linda Você toca e eu canto pra você Está bem Está pronta? Aham Passarinhos sempre fazem Alegria Alegria eles nos trazem As pessoas também fazem Isso leva o mundo a girar, 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 girar Vem a lua pra nos ensinar O amor é para sempre É tão bom namorar É tão bom namorar Sempre juntos Vivendo em união O amor verdadeiro Aquece o coração De mãos dadas Bem juntinhos Ao seu lado Agarradinhos Tudo vamos Resolver Com beijinhos Sempre juntos Vivendo em união Porque o amor Verdadeiro Enfim Aquece o coração Tchau 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 Namorando! Você não vai comer seus bombons? Ah, claro que sim! Oh, não é lindo? Ah, eu só queria demonstrar o que eu penso de você. Ah! É isso? O que pensa de mim? Não, não, mas você... Eu nunca esperei uma coisa traças de você. O que queria era me fazer de boba. E não adianta explicar. Eu nunca pensei que faz temporada de uma coisa dessas comigo. Eu estou muito decepcionada com você, sabia? E eu não vou ouvir nada. Pegue o seu presente e vá embora! Tudo bem! Se é isso mesmo que você quer, eu vou! Então, tchau! Então, tchau! Tchau! Eu o odeio. Odeio a todos os homens. Marcos, mulheres, elas são todas iguais. Nunca ouvem. Eu estou cansado delas. Fifi, então foi você? Nunca mais eu vou falar com ela. Nunca mais mesmo. Mickey! Minnie! Foi tudo culpa da Fifi. Está tudo bem. Eu nunca mais quero brigar com você. Nunca. Sempre estaremos... Em mãos dadas. Bem juntinhos. Ao seu lado. Agarradinhos. Tudo vamos... Resolver. Com beijinhos. Sempre juntos, vivendo em união. Porque o amor verdadeiro, enfim, aquece o coração.